3, 4, 1, over there, me you. Oh, cada um marca no lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tempo expirado. Acabou o tempo. Eu sou negro aqui. Esse balde estava aberto. Eu perguntei para você. Ah, já achei. Já achei. Tem mais cheio aqui. Olha lá, Murilo. O que é? Uma arma que você gosta. Olha lá. Os caras marcam a laser. Acho que o cara deve ter pego já. Não, acho que não. Está ali. Eu já tenho missão. Não, 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 não. Não, 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 não. Tenho 13. Acho que vim aqui dentro também. Você está com seis já? Com seis. Lata, lata eu quero. Estou com duas. Acho que eu vi treta ali. Ou é impressão minha. Onde, mais ou menos? Na casa amarela ali. Eu não vou marcar porque eu não sei se é certeza. Mas aqui na... Pegou a solução lá. Só para assustar as filha negra. Olha, os caras estão aqui. Os caras chegam. Os caras chegam. O que? O caras está bugado ali, mano. Filha da puta. Quase me matou. Ah, me matou. Ah, o caras está bem matado. Matei. O caras está aí, o caras está aí. Não importa. Eu estou com cinco de vida. E Luca? Ai, que bom. Pega o cartão dos caras. Consegue? Não dá. Eu vou morrer. Tem cara aí? O cara está vindo para cima de mim, mano. Os caras quitou, mano. Filha das puta. Eu ia pegar o cartão deles. Nossa, o cara não para de vir atrás de mim, mano. Eu estou sem vida, mano. Estou com nada. Consegue fugir? Ai, olha o cara bugado ali, mano. O que é aquilo? Eu estou vendo. Eu estou vendo. Ele estava bugado desde... Eu estava escutando os passos dele. Que merda. Vai embora, vai embora. Nossa, pegou no ar. Como, velho? Está sem vida. O cara tem a rajada dourada. Viu? Era tu, né? Não, eu estava com a Scar. Viu? Aquele cara bugado ali. Eu estava achando que ele estava em cima de mim. Eu saí moendo e não era ele. Ele veio para cima desse jeito. Eu não conseguia acertar ele. Eu não entendi o que é esse cara aí. O tempo todo ele veio piscando. O tempo todo ele veio piscando. O tempo todo ele veio piscando. O nosso flower tatuagem fez o tatuagem do Tri Campeonato do Tri Libertadores do Palmeir. Do Flamengo. O cara está aí do Flamengo. Ainda está com a data. 2021. Campeão da G21 Errou Isso aqui é fé, fé de bosta Quer corinho? Corinho Tá corinho hein Olha o Loló Nossa, já, dá pra morrer já Loló esquecido Já comeu o Loló já? Sempre Bom aquele chocolate né Eu acho da hora, ninguém curte Da vaquinha É, ninguém curte meu Da hora, eu acho da hora É, é que na caixa de bombom é o mais porcaria né Sim É igual os que vem de banana Sempre fica Ai caralho, cai embaixo nem fudendo Ah mano, tem nego aqui Eu acertei Não, tem nego aqui Ai Ai caralho, corre Matei Boa, valeu Vem aqui lá, tem comida aqui ó Não é muita coisa O cara tem a pump? Olha ele Tá aqui Tem uma pump verde aqui em cima, não Não vou marcar se o meu cara vai pegar Onde eu tô? Tá aqui Nossa amiga tá trechando lá sozinho Morreu Quem morreu? Certeza que vai abandonar Tá aqui Abandonou Saiu fora já Cara, muitos arruelas velho Nossa, deitei um ali ó Deitei o que tá ai com você Só que eu tô sem nada velho Sem 9 tiro Cadê? Tem nego aqui comigo? Tipo É um bosta de merda Opa, tem nego Tinha tirando aqui velho 30 munição, só o cara não tinha nada também Matei Amiguinho Tá usando refrigerante? Ajuda Não é isso Tá em cima, tá em cima, tá em cima Tá em cima Guiado, me jogou longe É, é Aí deu pra matar Aí tá bem debaixo ainda mais É Matei Matei Soa Tô morto também Ah Léo, se quiser tem aqui tem a... Intunção Calma aí, calma aí Matou ele no ar mano, mentira Ah Tem dois aqui Ah Tem dois Doe atrás de mim Deitei um Finaliza É esse cara é que matou eu Vai rilar o parceiro dele, tá rilando, tá rilando, tá rilando, tá rilando, tá rilando, tá rilando Aonde? Ah não, dentro do posto Não, atrás da escada, atrás da escada, rilou já Ah viado, dentro do posto Mas ele tá dentro do posto Já era, já rilou Dentro do posto, dentro do posto, eu meti bala dentro do posto, pô Não tinha como eu marcar, caralho, eu tô morto O cara tá aqui Boa, vai, vai que você mate ele Nossa, não me abriu, velho Vai, ele vai rilar, ele vai rilar, tira, tira Na direita, na direita Vai embora, vai embora Não é nada, vou pegar os seis aí Com cinco, com 17 de vida Uh, ainda pulou em cima dos caras Vaza Nossa, tem mais Nossa, tem mais Nossa, o nego deu uma arma laser aí já Acabou a proteção, acabou o material Boa, boa Cadê o Lucas? Ah, não vai entrar mais Liga pra ele Liga ao vivo, pô Gustavo Lima? O número do Gustavo Lima Deve tá dormindo, mano Deve tá dormindo, mano Deve tá dormindo, mano Que vagabundo, velho Responde Gente, tá ao vivo aqui Vagabundo dormindo nessa hora Mandou mensagem às sete horas da manhã Eu tava acordado De ficar dormindo Na hora do almoço Mandou? Ele mandou, foi ele que mandou lá que sonhou Que tem voltado na Hyundai Não vi Foi ele? É, não vi outro lá Nem reparei Mandou cedo lá O Gui mandou lá jogar também Joane Ele mandou esse sonho aí Que eu tava trabalhando na Hyundai Ele não foi o Victor? Não foi o Coiso não Ah, é o Victor? Tá húngaro aqui? Não, é o Victor, caralho O húngaro é o Victor Mano, tive um sonho hoje Oh, eu pulei Aí, olha lá Olha o outro perdido Pulei sem querer, foi mal O outro vai sair também O Zezinho gostosão Zezinho gostosão Olha o nome desse cara Ah, mano Foda Perdedinho O outro ficou lá atrás Olha lá Oi, filho Mamãe, tá na piscina, velho É sacanagem A galera não Sabe esperar, né, velho Onde o outro caiu? Lá embaixo Só nós dois Caiu alguém aí Não caiu, né? Não caiu, né? Não caiu, né? Não caiu, né? Não caiu ainda, né? Não caiu ainda, né? Meu shieldinho caiu lá embaixo, mano Que raiva Cersão Cersão Calvado 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 Vamos lá. Vamos lá. Vou entrar nessa bola aqui só para pegar umas munições só desses bichos. Compensa, cada vez parece que eu fico menos munições que eu entro aí. Tá morrendo. Não tem posse nenhuma de bicho aqui hoje. Vou pegar uma fita ali, ó. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Chegando, tô chegando O cara tá vendo que tá caindo sozinho Nossa, que calé que deu aqui Caramba, aí tá muito estranho, velho O clima tá muito esquisitão, tá ligado Não era pra tá nevando agora, velho Eu não quero nem ver o inverno esse ano, mano Nossa, vai ser pau ler Mano, neve aqui é normal depois de janeiro, tá ligado Foi do ano novo Passa tipo uns 15 dias e é normal nevar Agora, mano, isso é louco Eu sei que tá jogando bomba aqui em cima Foi Nada de arma nesse ano Deixa eu me arrepender aqui no chão Oh, muito obrigado, cara Eu fico aqui dentro do quarto Eu nem vejo Mandaram mensagem no celular Que falou, você viu como é Tem, mas tá fechada Ah, e outra Onde eu tô aqui nem dá pra mim ver Ontem eu mudei o computador de lugar E eu tô mais longe da janela agora Mais longe Aí eu não consigo ver, tá ligado E se não fala pra mim Eu nem vejo, mano Calma, Scar Scar hoje aqui, ó Sem barras Opa, é boa Tô indo aí Tô com três latas aqui Quer usar? Duas Eu tô com duas também Pra usar tudo, a gente já usa Não, não, guarda Aí faça guardais aí Porque ali tem um tambor tudo Então tá Tá meio escarço Ah, valeu Não, acho que eu nem subiu Um, não Ó lá Ó, o Caio jogou aqui Jogou um Vou estourar tudo aqui Já vai aparecendo Um, não é subiu Pupo lentinha Pupo lentinha Mano, fui comprar um frango Pra levar na minha tia ontem Quarenta pau um frango, né Ô, louco Vai se ferrar, cara Ô, louco Frango assado? É, quarenta pau Ô, louco É todo lugar O cara tá com barba no zóio aí, mano Aqui tá subindo as coisas também, mas Tão tantos Eu achava absurdo pagar 25, 27 20 frango É, em São Pedro Normalmente quando a gente comprava Domingo, pagava 20, eu acho Frango assado Próximo 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 Ai, nego ali Nego aqui no posto Marca, vem meio que pra safe aqui Que tá fechando Matei Matei, ele tava sozinho Mas quase matou eu Foda, não tá atirando nenhum Matei carma do Maruco Tá safe Vamos embora Vou pegar só aqui Tô com um carro Muito longe Tô com um carro aqui dentro Não, tá do lado aqui É só pra ficar esperto Não achei mais shield Nossa, eu tô com shieldinho agora Ai, também a gente sabia desse Senão eu tô levando o shieldinho Olha o cara O Lucas Araújo É um viado Na hora que eu Fala que eu vou sair Ele quer entrar Achou um shieldão aqui Achou um shieldão aqui Agora aguenta O pneu tá furado do carro Calma ai, Lucas Araújo Olha, olha o shieldinho aí Já tá tomando Não, já tomei shieldão Já agora Ai, vamos Tá zoado Tá atrasado Vai sair ou vai terminar? Não, vamos terminar Eu não gastei Vou deixar a minha Scar roxa Ah, é verdade Ah, eu tô esperto Ai, mano, que ódio Não, não Olha lá Ah, já era dourado Ele deixou lá, mano Vai pegar? Ah, vou pegar Você quer? Não, pode usar Eu tô com a Scar Ah, e outro lobo Ah, eu tô com a Scar também Ah, já era dourado De longe É, bem Mano Dá Scar pra ele, então Será que ele pega? É É Pegou Ah Jogou Eu acho que ele tem também Nossa, que errado Safe O que é isso aí? Que que foi esse tiro aí? O que é isso aí? Que que foi isso aí? Não É É É Tem muita gente, tem bastante gente lá no pinto Eu preciso de um Agora estou vendo que estou indo pular errado, estou tentando pegar a carona no negócio. Olha lá quem entrou no grupo, Lucas Boca de Cavalo entrou no grupo, é a Boca de Cavalo, só entrar já começa a sopração no microfone, só a ventania. Olha uma lhama, uma lhama, opa tem nega tirando em mim lá. Mas onde você está? Onde você está? Abandona a lhama, tem nega aqui com o cara também, agora lascou. Matou a lhama? Matou a lhama? Estou matando. Oi filho. De nada. É. Aí só uma lata, lata. O que falta? O que falta da proteção? De nada. Vamos. Trabaja. Agora não vai, gente. Vamos. Trabaja. Um. Um. Hum, tem nego aqui, ouvi o barulho do robôzão, aí ó, foi só ouvir, Léo, você tá levando bastante shield? Quatro latas eu tô levando só. Ah, tem mais aqui, mas vou jogar aí pra você. É, é um robôzão. Não, mãe, eu tô levando, mas por que que você vai levar shield? Tô levando lata. Ah, achei que você tinha quatro shield. Então, leva lata aí, eu levo... Não, não, eu tenho três shieldão. Eu prefiro levar shield do que a lata. Hum, é, agora tem um robô, dá pra entrar nele, mas é difícil entrar porque todo mundo quer robô. Olha lá o robô aqui, ó. É, mas o robô destrói rápido. O robô não é muito forte, né? Ele vai soltando um míssil. Caralho. Ah, mas é difícil filho, não dá. Não, mas papai não consegue. Nem o papai consegue pegar. A gente queria estar lá também. Matei 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 Mate 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 hum acho que eu vou roubar a mão mas em um catálogo e aí ai ai meu Deus nossa ele tem arma laser passou e ta morto vai calma ô Léo vocês falaram que morreu e eu tava jogando e nem entrava curva derrubei um oi 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 pode falar não sei oi 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 O cara tá aqui, tá? Tem uma equipe ali, hein? Marcou, ó. Tem outra ali embaixo, tá vindo. Tem dois, chegou dois. Me jogou longe, mano. Ah, mano, nem fudendo. Tá com a vida cheia, Murilo. Curno. Matei. Matei. Fica quieto, louquinha. O quê? Tô falando, Curno? Tô falando com a minha mulher aqui. Tô bom, hein? Não é que queria, cunho. E aí, eu não tenho cura pra ficar aí, tá? Vou sair fora da C. Tá, vamo embora, vamo embora. Tem cara aí, tem cara aí. Tem cara aí. Ah, não. Árvore, filha da puta. Quase me matou. Ó. Ah, mano. Olha esse filha da... É um arrombado do caralho. É um arrombado do caralho. Ah, mano, o cara... Ah, velho, olha que absurdo, o cara tá no mato ali, mano. Ah, mano, de novo, velho. Puta que pariu. Vou morrer. Vem pra cá, Leo. Tem cura? Tem cura? Não. Nossa, o nosso amiguinho morreu. A porra dessa arma do caralho. Ai, porra. Vamos sair pro lobby. O cara jogou eu uma vez lá na safe, mano, com o parceiro nosso. Deu um tiro no chão com a arma de impulso e jogou lá no mato. Aí eu, bufo, fui atirar e me joguei no mato também. Boa. Ah, proxa. Tá aí, mano. Pô, você não usa uma pump, não, Murilo? Não. Eu perdi minhas armas, mano. Fiz cagado. Deu uma pump, mano. Ah, marcou eu. Em cima. Já cai construindo, já. Finaliza esse cara aí, finaliza, finaliza. Boa, boa. Quanto tem, Leo? Quatro. Pega o chudinho, pega o chudinho. Tão de vida, mano. Tem chudinho ali? Tem aí, ó. Ah, já marcou, você já. Olha os quatro que aconteceu, mano. Ah, tá zoando. É? Não, tem uma dupla separada. Boa, Murilo. Constrói, constrói. Direita, na direita. Na direita. Ah, vagabundo. Ele tá em pé, ele vai morrer. Quando fica em pé, morre. Ela tava em pé, ela tava em pé, cara. Olha, ó. Tá tomando um café aí, Leo? Costa, café? Eu tava. Agora tá nevando, cara. Tá mó frio lá. O Andy Cooper do Leo, só neve em cima. Da hora, Leo. O Mr. Bean deve tá aí dentro, aí deitado. O Mr. Bean deve tá mostrando o dedo do meio pros caras aí na rua. Oi, filhão. Eu acabei de colocar trio, foi esquadrão? Se quiser colocar pronta aí, Luquinha. Vai mais rápido. Por que falar assim, mano? Por que é corno, né? Tá no show do Gustavo Lima aí? Tá barulhinho, mano. Rodeinho ontem já barriou, não, mano. Começou já. Você foi onde? É, vila. Carnaval, a negada cancela. Rodeio, não. Quem rodeio, você foi? Carnaval não cancelou ainda. Carnaval não cancelou ainda, Leo. Falaram que tá cancelando um monte de lugar, eu tô vendo. Mas aqui não cancelou ainda. Mas vai cancelar, pode ficar esperto. Vai cancelar. Vai cancelar. Se continuar essa bagulha, vai cancelar. Amanhã ainda não cancelou. Viu, mas tem que cancelar mesmo, mano. Você é louco, mano. Olha o bagulho aí. Que é o Guaryuna. Uhum. Que é o Guaryuna, o Day Festival. Moral, hein? Você vai lá na arena, lá na... Aí. Que fez um... Que fez ali na... Como chama ali, depois de São Terezinha, carnaval? Deixa eu chamar agora. Enxarqueada? A arena que fizeram enxarqueada? Nem vi. Tá sabendo? Pô, vai ter uns par de show lá no final do ano, lá. Marcos Ibellu, Jorge Matheus... Marcos Ibellu? Ibellu. A arena multifaco? É, é uma arena que fizeram lá na enxarqueada. É onde o produto estava lima ou não? Não, né? Arena Corinthians. Não, eu nem veio aqui no sindicato, mano. Nossa, louquinha. Você é burro, hein, mano? Você tá vendo a enxarqueada, Luquinha? Você já ouviu falar? Lá de São Pedro. Mas eu ouviu falar que eu estava mesmo na arena muito fácil. Ah, deve ser nos... Eles vieram no sindicato, né, tá longe. Arena Corinthians. Tem do lado ali, do funcionamento. Sei lá, estamos nessa mesma arena, então. Não, não. A arqueada é do lado de casa, porra. Aí, você mora no sítio. Carqueada é do lado da sua casa. Morri. Nossa, achei uma varia de pescar, da hora. Ah, Luquinha, desce daí, Luquinha. Desce daí, desce daí, eu ataquei fogo. Foi mal. Foi mal. Eu não achei que era o Luquinha, mano. Eu ataquei fogo na casa. Morri já. Tomou uma pampada na orelha pra largar a mão de você. Ué, me acertou. Ah, nossa. Morreu dois aqui onde estava na casa. Deu certo, atacar fogo, velho. Morri, Léo. Tá na vida o cara. Pulei pra perto. Tá na vida. Não, não, não. Dei 50 de dano nele. Me matou ainda. Ah, mano. E aí? Tá todo mundo na... Tá todo mundo na vida. Tá todo mundo na vida. Eu tomei uma chadada na cabeça, velho. Eu achei que só tinha ele, viado. Eu tava com dois fio dão, se eu não souber que é tomada. Não é, tinha ele, mais dois embaixo, mais três na outra casa em cima. O que vocês tão falando? O que vocês tão falando? Eu tomei fogo na casa, mas não apareceu que eu dei dano nos caras lá e os dois estavam engatinhando dentro da casa, que eu toquei fogo. Não, esses caras aí já tinha outro cara que tinha matado, ele estava deitado só lá. Então deu certo eu jogar fogo, entendo? Caiu todo mundo nessa casa. Sim. Caiu dois embaixo e em cima comigo. Eles ficavam comigo e estavam correndo atrás de mim. Aí, Léo, dá uma boa. Eu não matei ninguém, eu só morri. Você deixou essa arma vida, Léo. Seis, cinco tiros de cozinheiros de M4, M14. Vamos cair num lugar bom, então. Sim. Olha, Luque, antes de entrar a gente tinha ganho três seguidas. Eu não sei, 100%. Ontem se eu disse Léo também, o Léo tava ganhando três, quatro seguidas. O Léo falou que jogou duas partidas, desistiu, não conseguiu matar ninguém. Ontem tava foda, ontem. Que é louco. Eu não sei que eu já vi com ele também, na sexta? Na sexta, Léo, tu imagina? Olha uma lhama aqui, ó. Você tava beudo? Você saiu com o carro na quinta, né? Na quinta? Eu não tava beudo. Na sexta, eu tava beudo, sim. Fui jogar com o Léo, acho que na sexta, na madrugada. Foi ontem? Foi de fogo. Foi ontem, corno? Ontem eu não tava de fogo. Olha o cara aqui. Eu achei que era o Murilo. Bate, bate. Matou? Ai, socorro. Boa! Que cara é favo, viu? Eu dei umas três nele também. Ele quase me matou, mano. Tem um arpão, quer dizer? Tudo bem, eu tô. Calma, não, não. Deixa ele aí, deixa ele aí, deixa ele aí. O cara não tem paciência, né? Olha o peixinho que tem aqui lá. Peixoto? Olha o cara vindo. O cara vindo de fantasma. O que é que passa aí? O que é que tá se passando? O cara tem mais de sendo aqui. Pô, que burro, mano. Caí, velho. Você caiu? Caí. Da hora, hein, Murilo. Eu vou ficar aí no prédio. Vou mostrar pra você como é que cai. Ó, Murilo, ó. Ô, cara, que... Que cara é esse? Ô, o cara do nada apareceu do meu lado. É, ele tava aqui, ele tava de fantasma. Ele tá vindo aqui, velho. Você que quer destruir ele, ó. Não. Cara, velho, é o meu de nós, mano. Tá com fogo lá. Ó, o mal tá lá, mano. O mal matou. Ô, vou deixar a arma, velho. Tô com uma pão, só. Tô com um arpão. Tô com um arpão, né? Ó, quem quer? Se você puder ajudar, eu gostaria. Tô sem nada, devido. Enche a sua. Enche a sua, Luquinha. Eu pego aqui. Não, pode tomar. Eu achei outro mais doido aqui, ó. Quer, Léo? Pro play. Deixa o dão aqui. O quê? Deixa o dão aqui, quer? Pode tomar. Eu já tomei, caramba. Dá pro Murilo. Ele tá precisando, hein. Dá um zanho, tá, mano? Papai, é matador. Mata. Mata onça. Matador de onça. Tem mais negro na praia, eu acho. Tô vendo um cara na praia, brigando com o tubarão lá. Eu vou atrás dele. Já que é assim, eu vou também. Já que é assim. Só eu que não matei ninguém ainda. Ah, matei, enfim. Ó o cara aqui. Nunca matei ninguém. Sai pro geral. Nossa. O cara é mais ruim que a minha avó. Vem aqui, tu tubarão. Comi ele aqui, tu tubarão. Ó o tubarão vindo, ó. Tá brabo. Cadê os botes? Os botinhos dele. Olha lá no... Ah, o puto. O que é isso? O que é isso? Olha lá. O que é isso? Meu cachorro? O cachorro? Eu li, mas não sei onde foi Onde eles estão Olha o tubarão querendo pegar eu aqui Vem aqui, tubarão Você não é o bichão mesmo? Olha aí Quase pegou O tubarão quase pegou eu mesmo É brincadeira, tubarão Vem, vem, vem Esse no tubarão brabo É esse aqui que eu matei agora Quase pegou eu, velho Falei brincando com ele Mas ele é bravo de braveza Ou ele é bravo de bondeza? Aí eu já não sei te responder Tá, ele pegou Olha Ó, tem o Shield Dumbledore que morou a casa aqui, ó Tô, muito obrigado, cara Tá ok, Murilo? Eu ia jogar o Shield Dumbledore, ele falou aí tem... Mas e se eu quiser o seu e não quiser aquele? Como é que faz? Pega o meu então, pega no meu aqui Não, eu quero pegar aquele lá no meu Não, eu quero pegar aquele lá no meu Uh, tá errado Pô, só pra avisá-lo Safe Ó, pump azul aqui Safe Pump azul, espingarda azul Safe Ah, fodeu, papai Olha a safe Nossa, safe Nossa, safe Dá carona aí Já achei um off-hold aqui Tchau Cadê o Murilo? Pior munição Tô com 40 balas DM4 Tá longe Tá aqui do lado, ó Safe Olha o carro ali, ó É na treta e o Murilo atrai de lema 30 negro aqui Desce, desce Tem cara ali, ó Rilando ali, ó Ali, ali, ali Eu tô sem vida Tem arma de munição de impulso aí? Não Caralho Me dá, me dá, me dá Me dá, me dá Tô com duas balas só Ô, zero bala Não, agora já rilou Tava ali, ó Tava abaixadinho ali embaixo Possei, fi Ai Mano, eu tô com pouca bala, véi Ah, mano Merda Não morreu Ah, eu não fiz isso, mano Ah, eu construí o Jump pra ir embora Que merda, véi Putz, eu não acredito Da hora, hein Cara, tomando fio, basta Léo, se você conseguir chegar aqui, eu tenho 16 tiros Nossa, tem negro de zumbi aqui, tá louco, tem muito negro aqui Já era Nossa, que burro, velho Eu construí um negócio pra pular e pulei errado Opa Tem, já ia atrás, velho Tem lata, tem tudo aí atrás Nossa, que tal, bem novo da hora, bem novo Não Não Nossa, eu Mano, agora que eu vi que eu tô com o Shield no lugar errado aqui, velho Nossa, quase fiz merda Nossa, tá sem vida mesmo? Ou é eu que tô bugado? Tô Nossa, o Zara Van, viado Ah Nossa, o seu fone é muito bom, né Porque eu nem escuto o Zara Van É, também não escutei não Eu só vi que o parceiro ali, um a mais Pega a munição de golpeio De função Ah, achou o C Mas você não pegou, viado Ah, vai tomar no cu Porra, cê embala, velho O bagulho Nossa, mano, que burro que eu fui, cara Não, não Foi não, velho Acho que não Atrás de lhama essas horas? Não, mano Tava sem vida, não tinha Eu não tinha a imagem Tava com 40 mil vidas Eu te matei a lhama Foi filada também, não Foi não quanto a gente, velho Tá lotado aqui, velho Não tinha como, não Nossa Tio 5, tio, aqui Eu, mano Falhou a minha visão a chuva, mano Pulei Eu pulei no jump Pulei errado Passei reta Eu comecei a tomar tiro nas costas Construir Comecei a tomar nas costas Construir Pulei pra dentro da casa Tem um cara lá dentro Com o bagulho do Naruto Marilo, o que que cê fez? Cê construiu o jump Pulou errado É, eu faço É, fiz a rampona Subi Na hora de pular Pulei reta Passei reta Puta treta Puta treta O cara se matando sozinho Não Da hora que ele fala Eu morri aí pertinho Olhei no mapa Ele tava uns 40 km de longe Pertinho Pertinho da morte Pertinho do inferno Pô, com impulsão Cê chega em dois tiros Impulsão Você joga 300 metros A cada tiro Deixei 16 tiros De impulsão lá E as latas Tudo Lata, tiro Pô, aqui é da hora Pra caramba, né Esse cara tá 20, 30 material Pra construir Se você comprar uma rampa Usa 15 É bom, vou treinar Lolob Alô, Gustavo Lima Tá ao vivo, Lucas Não sei se você sabe A gente tá ao vivo No Itoba Aí tempo já Manda um abraço Pro Gustavo Lima Aí, Luquinha E os seguidores Valeu, Guilherme Tá cada vez mais corno Guilherme Getoledo O famoso Getoledo Tá cada vez mais corno Tá engordando Tá ficando igual Alemão Regudo É, eu acho que eu caí Um pouquinho mal Mas tá bom Tá bom Deu bom ainda Deixa eu falar É, você é o negão De tirar o chato Não posso dar mole Senão você cresce Vem, caiu o negão aí, Lucas Morreu 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 mesmo Tenho comigo Tenho comigo Tenho comigo Tenho comigo também Ah, mano Me matou, Lucas Tá na vida Tá onde? Tá aqui embaixo Na porta principal Caralho Me matou Ah, ele ainda é Ele encheu o shield, mano Eu arranquei toda a vida dele Tô com 13 balas Só Vamos ver se é agora Vocês não querem jogar comigo? Dá o control Vocês só morrem Ah Morreu Cara, eu tinha lido, mano Que relaxo Caralho Deve ser tão difícil Sete mil Caralho Me orou Caralho Do headset Meu tava me irritando Aqui, tava no meio Não boga? Boga Do SMG Da hora Cara, na casa da frente Nossa, você nem viu O cara aí Eu vou salvar você primeiro Vou, vou, vou Vai embora Vai embora Filma daí Vai embora, cara Esse cara tá com Pelotão cheio Pelotão Pelotinho Pelotão Acho que o mais perto é aqui, ó Mais seguro Morreu Quer ver? Ainda bem que a neblina Pode ajudar Ah, agora não acha Na ilha Daqui a pouco Só um tiro de sniper Na costa Vai cair em cima da árvore Quer ver? Murilo É o seu, Murilo Que sempre cai na árvore Eu consigo Cair na árvore Catei essa Pump roxa do Léo Falei Nossa, agora Tô lindo Mas a pior arma Ele tava Deu um tiro no cara O cara Deu risada Se eu falar pra você Que tem cara Atrás do seu Eu acho Agora vai Eu escutei barulho Ele passa aí, mano Não escutou nada É Tô falando Tô falando Eu escutei Que ela É Headset Olha o cara Ainda vai usar Nossa Eu não tava ouvindo nada Eu também não ouvi Headset bom, né Cara Diferente, né Outra pegada Tem nada Os caras nunca Confiam O que que eu falei Eu falei Eu acho Que eu escutei É porque eu escutei Longe Não foi perto Eu escutei Um espaço longe Quando eu escuto Perto Eu sei que tem Aperto Mas eu escutei Um espaço longe Eu ia vir lá E no outro canto Se eu ficasse No outro canto O cara não ia Matar eu Porque ele A Cure de longe Ia dar tempo De salvar o seis E morrer Mas eu ia salvar o seis Relaxa, Luquinha Foi boa Foi boa a sua intenção Não fique magoado Muito obrigado Por tentar me salvar Agora eu vou Eu coloquei a meia Do papai noel Agora Tá frio, não? Quantos graus Tá isso? Tá dois Mas Tá frio Tá dois e nevando Vai vendo Ontem tava menos Três E não tava Nevando Agora tá Doe grau E tá nevando Ó E corando Peinha do papai noel Agora é vitória Essa meia aqui Dá sorte, mano Pé fica só o chulé Depois vai dar sorte Nossa Calma aí Que agora que eu lembrei Calma aí Vai Onde vai cair? Já fala pra mim pulando Preciso pegar um bagulho Na cozinha Lá no fundão Do ártico Já volto Que não vai ter pra almoçar Lá no fundão Não vai ter pra almoçar Aonde? Não vai ter pra almoçar, Murilo? Pra almoçar, cara Coca-Cola Sem Coca-Cola Não vai ter pra almoçar Não vai ter pra almoçar Não vai ter pra almoçar O que que tá acontecendo aí? Quatro conto Tá bom, meu Quatro conto Quem que ganha quatro conto? Tá louco? O CTL dois ou três? Não tem três Só dois O CTL dois? Ou É Um Dois Três Então já ganha Quinta uma mais Do que os outros São seis reais a hora, mano Ô louco, Murilo Ele tá reclamando Não é isso? Só isso? É um monte, mano Um monte, meu De seis é a hora Vai ter um burro de seis é a hora De seis é a hora É Que eu Eu ganho dez Que eu Não, você ganha dez É um contador na ronda Ganha isso De seis, de sete é a hora Minha mulher ganha cinquenta horas Caralho Ela trabalha, hein, meu Ela trabalha pouco, né Não deixa ela trabalhar Só ela trabalha E a conta De resolvimento Não é possível É, tuitado Ele tá meia trabalhando Você, charlottão Quem tá tirando de mim? Carça aqui embaixo, mano Tem dois, Murilo Matheus, Matheus Tem de mim, ô? Tem mais um em cima, Murilo Achei que era o Léo Que Léo Nem aí eu tô Proxa Pau, tô meio na costa, mano Matei e queimou pra ele aqui Ó, tem chilo daqui Tem um cara Tem um cara comigo aqui Calma aí que eu vou pegá-lo Calma aí Eu tenho que encher minha vida, mano Vou matar Vou matar ele na... Enche aí Tá com mata? Deixa... Tem um shieldão aqui Desse camarão Pode Tem um shieldinho também Não é nada Eu tô com um só Matei o carinha Eu tô com... Eu tô com zero munição Na minha pistola Vai Nossa, eu tô com a arma Matou aí, Léo? Matei Ah, não construiu, cara Ó, tem uma pump azul aqui pra quem quiser Ó, pega, Alux Boa Cuidado, vou ver se eu acho arma Não, eu já tenho Muito obrigado Ué, pode pegar Mas eu não quero Mas eu não quero Vai fora Eu tô levando sete shieldinhos Sai Pô, se vocês acharem Achei o nosso aviador aqui Tá louco Não tem pecado nada ainda Eu só tô com uma pump azul Mais nada Queria uma SMG Uma pump sola E uma pump branca Uma pump verde aqui Segundo Azul quem pegou O Murilo pegou azul? Não, tem na geladeira Não, não peguei Na geladeira também tem pump Não tem azul Ah, mas o Léo marcou uma aí Não sei onde vai estar Tá aí pra dentro aí, Luquinha Onde você tá aí mesmo? Tá aí por aí Mas por baixo aqui No andar de baixo? É, no andar de baixo Achei O que que tá granadinhando tudo aí? Eu já dei o que tem aqui Pra gastar Alô, Gustavo Lima Cadê você? Você é de carro? Ah, você não vai na outra? Não é melhor na outra? Sério? Não quer pegar um doce? Não sei? Fala pra sua mulher aí De moto Ou de a pé De moto, Léo Pô, coca é vício? Coca é vício? Coca é vício? Vai E açaí? Eu não falei coca Eu falei moto Açaí não é isso Toma 40 açaí por dia Coca é vício? Oito litigas saí por dia Acabou o dinheiro Comprar açaí esse mês Oh Que bala que usa nessa Estolinha aqui, sabia? Demi 4 Demi 4 Ah, e eu gastando Então Eu sou um idiota Você é um idiota Mais ou menos, né? Ah, mas mata o gato então O que vai fazer? Por ele Não mata M4 M4 Olha, rapaz Chudão aí Se quiser levar Eu levo Se ninguém for levar, eu levo Vou levar Eu queria só uma Não acho uma M4 nesse jogo Olha o gigante aí, Luquinha Não vai aí não O gigante tá aí Você lembra a última vez Que o gigante fez com você, né? Jogou o selo Jogou lá no mato Quando ele vem bancar o besta comigo Pra me ver Eu espero que ele tá olhando pra mim Ele já é feio Morri lá e eu na van O velho da van O dono da lancha é o cabeçaco O dono da lancha é o cabeçaco O canquei branca é o cabeçaco O cabelo da lancha E a novinha na hora da céu O que é isso aí? Não temo que ele competir com o Murilo Nunca ouviu o dono da lancha? Não, o dono da van Não, o dono da van Eu tô falando não da lancha O robô lá parado, mano Ninguém pegou o robô Da hora, hein? Quer ir lá pra nisso? Não Eu tô negativo Tem 100 reais aí, 130 aí É louco, pessoal Eu gasto aí pra pegar cerveja ontem? É É Você viu o cara chorando que eu tenho Ele tem 130 pra comprar coca 130 reais de coca Caralho Não posso deixar dinheiro Ó uma lhama Não mesmo, não deixa mesmo, não Não deixa mesmo, não O Murilo gasta tudo Já tava Eu juntei pra abastecer Mas daí eu abasteci no cartão Que eu coloquei mais Ela ganhou só pra prima Não lembra Não lembra Não lembra Não lembra Comprase Ele tem ebra Epa Então É Se dirigiu Fique Nossa Acertei um tiro no cara, você acredita? Tira da puta! Tô doendo! Léo, finaliza o cartão, não sei o que é isso. Ai! Acabou a bala! Acabou a bala do Nelson! Matei! Boa! Entra aqui, Luquinha! Abra! Abra! Abre o T7! Vai que a state está fechando! Vai que está fechando! Tem um kit de vida aqui fora! Nossa senhora, velho! Eu tô tudo fudido! Lógico que vai, tá do lado a state! É só vazar! Tem um kit de vida aí fora! Eu vou catá-lo! Abre aí, pô! Ai, caralho, eu vou morrer! Que droga! Vai, 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 vai! Vai o kit! Eu não tenho cura! Ó, só tenho um kit, pessoal! Que boa, de boa! Eu só tenho dois... Eu tenho melhor, eu tenho! Shield eu tenho aqui pra dar pra... Não, eu tenho o Shudon! Que bom! Cadê o C, Léo? Ó! Calma aí, deixa eu tomar os dois Shudon aqui! Oh! Nossa senhora! Eu me bananei tudo na construção ali! Nossa, eu tô fudido de tudo de material! Cê quer alguma coisa? Cês querem? Só no de madeira, o resto... Me dá um pouco aí de... Qualquer coisa, só um pouquinho! Só eu tenho 500 mais, só por garantia! Valeu! Não! Mas eu tô... Tem ele aqui, viada! Ó! Se quiser tem a... Impulsão e munição aqui! Caralho! Sobrou tijolo ali ainda! Eu pego! Sobrou! Eu pego! Cadê? Eu pego! Lá eu levo! Onde tem a impulsão, hein? A impulsão tá aqui, ó! Eu marquei, mano! O Léo pegou! O quê? A impulsão eu peguei! 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 Eu pego! Meu Deus! Eu pego! Eu pego! de longe vendo? Saiu. Eu que atirei, quebrei o bagulho dele. Ah, tá. Vou fazer de novo, vou... Tem 60. 60 na vida. Tá, eu tô. Tem mais negro em cima, tem negro... Não, é em cima, os caras estão em cima. Mas vamos, não sei, filho. Léo, você não pegou o shieldinho, Léo? Eu não. Nem vi que tinha shieldinho. Eu tenho shieldinho. Relaxa, relaxa, não dá nada não. Entra, entra. Ai, Léo. Ah, desce aqui, velho. Nossa, os caras estão caramba de fogo, mano. Vai, você vai pra cima pegando fogo? Obrigada. O cara atacou fogo em mim, caralho. Eu não fui pra cima pegando fogo. Já era, morreu. A hora que eu tava... A hora que eu tava indo pra cima... A hora que eu tava indo pra cima, o cara tirou com a arma. Constrói e rila, Luquinha. Constrói e rila. Nossa, já era. Que isso, velho? Nossa, é um tiro. Mas a arma pega fogo na terra, cara. Pega em tudo. É um tiro só essa arma aí. Ela espalha fogo, depois ela apaga. Na terra é sacanagem, velho, velho. Tá, engraçado. Não, eu tava... Vamos jogar um pouco no meu servidor, um pouquinho. Só um pouquinho. Eu tinha acabado de sair, mano. Fiz uma treta, né? Fiz uma entra em outro. Fala alguma coisa, né? Fiz uma ignorar, Léo. Eu não entendo isso. Ia pegar o carro, desceu do carro? Por que que pegou o carro, se foi descer do carro? Entendi. Do que que vocês tão falando? Por que que pegou o carro? Que carro? Olha, Fanny. Por que que você pegou o carro pra andar 10 metros e pular do carro? Aí todo mundo, né? Todo mundo, tá aí? Tem que ir embora, aí pula. Aí morre. Aí vai pra cima. Pegando fogo, vai pra cima do carro. Tá lá michando agora. Ai, caralho. Viu, vamos jogar no meu servidor, cara. Léo, tá cortando a sua voz. Lógico, internet véia. Léo, mas por que você quer jogar no seu servidor? Porque eu jogo com ping baixo. Toda hora os caras atravessam a minha construção. Eu construo. Você construiu um pouco antes, mas tem que saber já, né? É o ping, cara. É o ping. Você tem que construir antes. É simples, cara. Tem delay de um segundo, então constrói um segundo antes. Tipo assim, ó. Antes do cara pensar em pegar a arma, você tá construindo daí. Aí tem que pular pro cara, espera um pouco. Não é uma construção aqui. Você é que não tá prestando atenção. Ou se não, sabe o que você faz, Léo? Sempre faz parede blindada. Por quê? Porque a parede blindada, ela fecha na hora. As outras, ela vai demorando um pouquinho. Na hora, Léo. Tá pra um blinda, pra um blinda, pra um blinda. Tem um blinda, tem um blinda. Pô, o cara lá que tava preso lá, ele saiu com o quê? Com a foice pra matar vocês? Foi. Eu sei que eu metralhei ele, só nem vi nada. Eu me vi embora ele, pô. É uma coisa dorada. Agora uma arma que não... A foice ainda é uma bosta, né? Eu jogo com ela, se eu puder. Mas uma arma que não vai pra mim é essa do Naruto. Eu pego ela só pra não ficar sem nada, né? Eu nunca acertei ninguém, cara. Ela é boninha, cara. Eu matei o busco, né? Não fala mal de ninguém, né? Ah, não fala mal de ninguém, cara. Boinha é essa arma aqui, essa garruxa. Você pula e atira, ó. Joga, você lá, trai. Boinha ou pé? É a pé, boinha. Boizinho ou burila? Ah, não, boizinho não. É boinha. O pior é o boizinho. Boizinho é pro burila. Murilo, pra quê? Cara, a gente tá ao vivo no U-Tobes. Vamos dizer palavras cruzadas aqui. Por que quer dizer uma palavra cruzada? Uma palavra cruzada? Uma palavra cruzada? É? Eu não achei nada. Eu tô sem arma. Tem duas coisas que você tem aqui, moleque. Arma laser e fildão. Olha o outro balu cósmico. Que vocês não veem. Olha aqui, Léo. Pra você, ó. Pronto. Eu ajudei todo mundo. Obrigado, Luquinha. Só eu que não me ajudei. Vim aqui, ó. Você tem munição de TNAP aí? Tem. 18. Eu tenho aqui, ó. Muito obrigado. O Donald Alanchéu KB, cabana. Eu tô num... Eu achei esse MG aqui. Bota de parar aqui já. Tem uma aqui. Amor, é só fazer o molho, né? Molho? Nossa, amanhã eu tô... Ah, fala pra... É, amanhã é fagada. Ô, cara. Não fale assim. Ô, mano. É louco. Pra que falar assim? Ô, bora. Vocês tão levando bastante chudinho? Eu tenho quatro aqui. Tô com um... Só? Eu tô levando um só, filho de vida. Eu tô com dois chudão, mano. Olha, jogou pros peixes comer. Olha mais chudinho aqui, ó. Pra mim já tá bom, já. Você também agora? Cachorro agora? Vamos jogar a saideira? Isso aí, saideira? Saideira? Você não vai... Você não vai fazer o molho do... Da Peppa? Molho do chocolate. Cortar o bacon. Mô, ele espera. Você não vai cortar o bacon? Minha quer que eu corte o bacon. Ela não sabe cortar bacon? Ela não sabe cortar bacon. Mas você corta pra ela. Na hora que eu morrer, você corta e joga mais um. Eu vou morrer rapidão. Vou morrer rapidão, eu corto bacon. Mas é normal, né? Não sei. Nem falar que eu morrer rapidão. Como é fácil? Viu, mas... Fala um negócio pra mim. O que? Quem que tá atirando? Vamos lá. Tem outro. Aonde? Nossa, meu. Tô egoísta. O que aconteceu? Vim correndo. Eu falei, vou tentar acertar alguém. Eu não sei o que eu fiz. Pera aí, porque é azul aqui, ó. Essa aí é ruim demais. Ah, não. Essa aí é boa. O que que é? Pump? Pampa. Um na pampa. Vou pegar uma branca aqui, que eu tô sem agora. Muito obrigado. Olha aqui, meu. Larguei a nossa pampa ali. Que cor? Branca. Então vai dar o rabo. Mas é dessa daqui, ó. Da hora, da hora. Minha também. Não, brincadeira. Minha da outra. Troquei o meu sniper pra pôr. Vamos lá, eu limpo isso. Vai poder dar impulso, assim, ó. Você vai achar uma daorinha? Bem louco. Olha aí, cara. Eu não peguei nada. Eu vou pegar. Eu tô doente. Eu nem quero nada desse lugar. Nem tem nada que creste. Sai de fora. Olha, ele vende pump. Não vende, ó. Viu que eu tô vendo? Não, eu vou com a branca. Eu vou com a branca. Eu vou com a branca. Branca é boa, mano. Dá 10 de dano. Será que eu consigo pegar os baús daqui? Não. Olha o muíro lá. Vem do meu lá pra ela. Cortando o bico. Olha aí, mano. Fui trollado. Pô, antigamente a mulherada catava galinha, quebrava o pescoço, destroçava, criava a pena. Colocava na panela. Hoje em dia a mulherada não corta em beijo, mano. O muíro tá frio mesmo, né? Não, não tô falando com a mulher não, viu, Murilo? Não tô falando com a sua mulher não faz. A mulherada catava galinha também não faz, não. Ó, tem um gigante aí, Lucas. Vaza daí. Tá vindo pra praia. Tá vindo atrás de nós. Ô, Marquei um chudão ali. Se não ia pegar, Murilo? Uuuuh, mas... Baixo da ponte. Na escadinha. Vem as latas lá. Vou pegar as latas também, tô com duas. É, leva. Daqui a pouco não encontrar alguém, vai precisar tomar. Ele vai ficar... Vai precisar lukear outra coisa. Os caras também vai precisar tomar. É, os caras na hora que matar não, eles tomam. Tomate. Toma tomate. Já tomou tomate? Já suco de tomate? Mas é claro, suco de tomeito. E suco de milho verde. Nossa, tá ruim demais, velho. E suco de babosa? É. Tem gosto de uva verde. Ah, tem. Tem, mano. Você tomou lá na Coreia? Babosa tem gosto de bobo. Ah, mano. Tem gosto de uva verde. Lá na Coreia é uva verde. Você não tomou, Léo? Quando você foi lá? O quê? Suco de babosa? Não, parece que tá bebendo porra. Ah, velho. Como que você sabe? Porque tem lá, viado. Não, tô falando. Como que parece? Como... Ah, velho. Eu tô falando. É, como você sabe que você gosta, né? Como que você sabe que tá bebendo porra? Ah. Só que o Murilo é super discreto. O carinha do Murilo você quase não enxerga andando. Quando o céu é pulado, a arma dele passa uns 3 metros pra fora dele. Só o canão. Só o cano grusso. Só o Bitella e o esposo. Creta. Aonde? Aonde que eu não vi? No Linoise. Eles tão tratando a 100 PM. Eu acho que tá aqui dentro, aqui do barracão. Pelo que eu... Da hora essa construção aqui, hein, Luquinha? Não. Fiz merda. Tá aqui dentro mesmo, Léo. Nossa porta. Ó o cara aqui, ó. Tomou 24, não diga. Cadê? Ó, Vara, aí a janela. Tem um cara pra baixo aqui que ele correu. Ah, não. Ali, ali, ali. Lilo. Não sei onde tá o outro, não. Eu tô perdidinho. Olha aí. É verde aqui, Léo. Quatro verdes. Pants verdes. Eu peguei uma de trás. Quais amiguinhos deles? Ô, amigo, né? Você tem mais um. Ah, é? Cadê, Murilo? Childão que você tinha agora. É útil pra mim, ó. Olha. Tem childinho, Léo? Tem. Então me dá. Dei, Libra. Olha o Yana. Vem de Dallas com o Yana no seu mapa. Depois falaram, nossa, tem childinho. Querem M4 azul? Já tenho. Muito obrigado. Peguei a defunção. Tô com uma arraziada verde. Eu preciso. Cara aqui. Ai, que foda, velho. Tá morto. É outro, hein? Outro nas costas. Aqui, ó. Não acho da hora. Eu preciso de munição. Eu preciso de munição de... SMG, mano. O cara não tinha também. Ô, rapingou. Dá munição de rocket aí pra mim, se você não estiver usando. Eu tenho. Tó, tô. Não, eu tô usando também. Obrigado. Tem oito. Cadê o outro, cara? Ali atrás, eu acho. Eu vi alguém aqui, né? Ali atrás, mano. Munição de SMG hoje. Eu quero, eu quero, eu quero. Olha, tem imagem aqui da SMG, ó. O cara vai pegar o robô aqui, irmão. Nossa, pega! Vem, Moïla. Snipada, né? Nossa, 300 munição, cara. Isso que eu já peguei. Tô com... 530, já. Pegou, roubou? Olha, Léo, mata. Ah, sei que pediu. Acabou a bala. Vai subir, já. Matou o cara. Ei. Deixa lá, deixa lá. Magou a cabecinha. Não, não, não. Cadê o outro robô parado, mano? Tem o outro robô parado? Pega ele. Não tem que manca. Não dá, só dá pra pegar doido uma vez. Tem que entrar indo doido. Não, mas... Ah, isso é ruim, então. Não vai tentar entrar nesse. Não, não. Vem, vem. Deixa eu dar, cara. Agora tô longe, tu viado. Vem, fica com... Vai subir o outro robô, grão, esse corpo. Tem ninguém aqui, não, Luke. Tem um monte de loot aqui, Murilo. Aqui, atrás, aqui, ó. Não matou os caras ali, ó. Ali, ó. Pera da Preda. O que? Tem um monte de o que que tá falando? Tem um monte de arma aqui, ó. Vê o que tem aqui, né? Não pegou nada. Tá no robô, tem shield. Dois shieldão, ó. Babilinho impulsos. Quer arma de impulso? Calma aí. Pega esse shieldão aí, se consegue. Eu vou tomar. Vou tomar. Nossa, tem um monte de shieldão aqui. Não é pra vocês pegarem o outro robô que tá novo? Esse aqui também tá. Tá zero? Os caras não machucaram ele? Deu só uns tirinhos, só. Vai estar com 700 de vida. Tá safe, tá safe. Vambora, vambora. Vai, padeu, padeu. Uma bobozinha, velho. Tá bota. Vai, padeu, padeu. Vai, padeu. Vai, padeu. Vai, padeu. Ó, dei dano no cara lá ainda. Car desceu, car desceu. Car desceu. Ali, ó. Pula, pula, pula. Tá lá embaixo, corno. Pula, correu? Correu. Pula, pula. É difícil, seu bote. Pula lá, pula, até. Quem já terminou o carro? Não atira, mano. Tem outra ali, tem outra ali. Matei. Boa. Tinha munição de junkie, velho. Desperto. Tinha munição de junkie, velho. Você não quer? ID. Ó, tem pump, rajada, tudo aqui, ó. Vou cantar rajada. SMG. Viu? Esse robô, eu acho que não é mais viável, velho. Tá com 200 de vida, tu já... Eu quero ver os... Explodir, mato, seis, dois, né? Não, tá conseguindo sair. Tem, ó, tem oito, tem quatro... É, só que os caras estão divididos. Tem quatro pelotão. Pega o bagulho aqui, só vai mais um pouco pra você ir, Felipe. Vou ficar dentro, vou ficar tirando de longe. Não tá dentro, velho. Não tá dentro, não. Vai mais pra frente. Tá aqui, ó. Roubou a construção. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Abaixa um pouco. Não, abaixa um pouco. Aí, deixa assim, deixa assim. Na hora que você falar pra você subir, você sobe... Não, agora pode subir mais um pouco, senão agora eu não consigo acertar, caralho. Aí, fica aí, fica aí, fica aí. Pelo menos assim de longe eu consigo acertar os caras. Olha aí, construção, mano. Tá maluco. Pra trás não vai ter ninguém, né? Vai matar todo mundo que você roubou ainda. Vai explodir, vai matar todo mundo. Vai nada, vai nada. Tem só mais três. O C tem que correr, Murilo. Ele joga longe. Não, eu tenho... Não, eu tenho... Eu tenho 14 impulsão aqui. Eu também tenho 14. Mas se ele for explodir, o C corre, que... Não, ele joga longe, não consegue sair. Vou ficar mais longe do C, então. Olha os caras lá no fundo. Quebra essa árvore aqui pra mim, Murilo. Você consegue atirar nela? É nóis, vai embora. Ah, matei um. Só tem mais um. Só tem mais um. Só tem mais um. Já derrubei um já. A outra aqui, ó. Só tem mais um. Só tem mais um. Tá morto. Ganhamos. Caralho. Calma, eu vou aplicar as coisas ali. Você já roubou o apelão. Você já roubou o apelão. Olha os caras com rajada dourada, velho. Você roubou é muito apelão. Você roubou é muito apelão. Sai fora. Você é louco, velho. Pegar uma... A Nenã pegou uma... Uma maré boa com o robô, velho. Mas é bom, velho. Você viu? Calma aí um pouco. Oh, não para de nevar, cara. Eu tô preocupado. Manhã eu tenho que trabalhar, mano. E daí? Se estiver coberto de neve, como é que eu vou sair de casa? Na pé? Calma aí. Vou lá tirar uma foto, ver como é que tá na rua. Murilo não põe pronto? Ele foi picar o bacon. Passa. Calma aí. Vamos já. Vamos lá. Calma aí. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou jogar faraquila eu vou comer Não ou O que você falou Vou jogar mais faraquila eu vou comer Eu vou sair também dessa Parmegiana Que top Ou Vou falar pra vocês Fala aí pra mim Imagina o jeito que ele não tá cortando Esse bacon O bagulho tudo de qualquer tamanho Tá ligado Tudo torto na panela Daqui a pouco ele joga O tarugo de bacon A panela é só mano Cuita-se neno tá gostoso O bacon é mó fácil de ficar mano Olha o corinho que é difícil Nossa falando nisso eu vou comer um corinho e tomar uma cerveja aqui O Pra que você vai sair já pra almoçar Quem que vai almoçar agora Acabei de tomar café E que que você vai fazer Você vai sair pra quê Eu tô indo na direção aí Já vem Eu vou sair pra quê Porque eu tô com o zoi ardendo Vou jogar outro jogo O que que você quer saber Você não vai almoçar Eu vou mas Você tem que Tem que comunicar a nós Você vai sair Você vai fazer o quê Você vai jogar outro jogo Uuuu Você é muito xereto velho Puta cara xereto mano Jogar Jogar Fall Guys Foi jogo da hora Dead for Dead Nem sei ainda Vou jogar Ah comprei um jogo de Terror pro PC aqui ontem Vou jogar ele Ta hora hein não Ta hora hein Bora jogar Saudade do Gil mano Vê comigo Uma panfada De 90 na cara dele Foi mal roubar sua kill Pô eu só não gostei do robô uma coisa mano O que? Porque como eu fico embaixo Eu não mato ninguém daí Eu tive uma morte Uma bosta Se você pisotear nos caras você mata É Eu mato mas Eu acho que é fácil pisotear nos caras assim Olha o Murilo indo embora Só porque ele ta cortando bacon Ta cortando bacon e voando ó Como que ele consegue? Nossa eu imagino a gordura que não vai ficar o controle dele Não esse cara ele vai Ele vai mijar Ele vai mijar Derruba o controle na privada Ele vai cortar bacon Pega no Tipo a mão tava no controle até agora Cheia de mijo de privada Oh ué Tão mais na cura Eu sou a gordura de mijo Opa relaxa Olha o cara aqui Caramba eu to vendo o fato Eu vou tentar os jogamentos assim Ele me achou né Matou? Ah eu acertei o NPC Fodeu Vou correr mano O NPC é mais Tem mais medo do NPC Tem mais nego aqui Tem mais nego aqui A vida é tadinha hein Tem menos Na teoria Fas tem 3 hein Ou Mas um nós já matou né O outro lá eu joguei um narutinho na cabeça dele Olha aqui Olha o NPC Quase que eu jogo nele É o NPC ele ta atrás de mim Eu corro Não ai Deu um tiro na cabeça do NPC Ele já se vingou contra ele O Drogas no NPC ele sai andando o jogo inteiro atrás do NPC Quer matar o cê Ele é um cara Ele é um gatinho Eu ia dizer o bicho É brabo Eu nem fiz nada por mal Tava só querendo matar o carinha Que fugiu atrás dele Opa carinha safado Cê abaixou atrás dele Tomou só uma narutada só Eu tava andando lá dentro da casa Andando que tinha matado o carro E tava escutando alguém atirando Eu não via da onde O carro tava lá do colado Tirando Tava tirando? Ou é tirando? Tirando Tava tirando Tava tirando Ele já chegou Já chegou Opa Descute o pato Vamos pra morte Tô em busca da morte Ai! O NPC ele me viu Corre! Ele tá tirando cê ainda? Achei que ele já tinha esquecido a treta Uai! Acertando eu mano Não dá velho Deixa eu matar ele O bicho chato mano Arrancou meu shield Ai! Ele tá perto de mim mano Agora tu vai tirar dele Eu não atuei nele Ele atuei o primeiro em mim Eu tô correndo Corre também Deixa ele vivo ai Tem que healar o Murilo Que morreu com o NPC Eu não gosto de matar o NPC Ele ajuda a gente Eu já Eu joguei a A A Shield nele Vamos coisa Nós estamos Amor O leão tá indo embora Você jogou shield nele? Eu errei aqui Joguei lata nele Nossa Rilou o cara ainda Pra matar ele O cara matando ele Ele rilando o cara Ah! Você jogou shield no cara? Eu vi Naquela hora Porque o meu tava no comando errado aqui Ah Então O meu também tava Pronto Ô Pai Mentir Murilo Pronto Se é desculpa que chegue É desculpa que chegue Não, não Olha que eu achei pai Que isso Vapita Carzitia Quem que soltou aí Com M4 branca Se quiser Aí Se quiser pode pegar pai Tem outro aqui ó Tem outro aqui ó Outro o que? Scar? Não? E agora meus queridos Ó Pampinha verde Eu tava só com a arma branca Agora tá E o Murilo, cadê? Verde Tem bastante Caralho Ó os caras de caminhão Ó o Murilo Opa Os sutilhos Ali ó Onde marca? O cara pulou Tá indo pra dentro Do arborírio Vou lá, vou lá Ô Murilo Vem, vem Murilo O Léo já começou Com a mania dele É bom Ele acha que ele é O bicho do mar Tá aqui, tá aqui Mas vocês Vocês são ruchador mesmo hein Tá aqui ó Aqui atrás Tá lá embaixo Ruído o máximo Nem enxerga o cara O cara tá subindo aqui Eu vi O cara vai sair aí Tá todo mundo aqui velho Tá todo mundo aqui velho Boa e feitado Boa 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 Acabou com a minha life Boa Boa Caindo O Murilo apirando Só dei uma tampada De novo Já deitei em um Eu vi que caô Nessa ponte Agora hein Às vezes quando eu acerto Eu tô vendo Aí geralmente eu erro Tem frutinhas aqui embaixo Tem frutinhas aqui embaixo Pra quem gosta de uma frutinha Ou quem é uma frutinha É um prato cheio Vamos ouvir no cartão M4 Sem vergonha Eu se alguém achar rajada Não 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 rajada Galinha forte mano Nossa Puta galinha forte Dei quatro Três Coisas Duas só Falei quatro Mas mentira Só dei duas Vocês vão ficar o dia todo aí Vamos pegar o robô lá Luquinha Vem vem Eu vou dar um tiro nessa porca aqui ó Ah Ele tem um filho do Itaba Acima da gente Tem uma raiva Nossa Quer ver que tem nego Querendo pegar o robô ali? Quer ver que tem nego Quer ver que é shield só Tem shieldinho só Tem shieldinho só Eu tenho shieldinho Olha o shieldão aqui ó Tem baú aqui meu Eu quero o robô Não quero o baú Nossa tem nego vindo Não é peixe Já tô no comando fi Já vem Vem aqui sentir o grosso Pegou o shieldão Luquinha? Peguei Relaxei ele Vem sentir o grosso Cadê a galera pra sentir o grosso? Você viu? Agora aprende a pular e dar impulso Ele vai longe pra caramba Vem Vem Só ficar segurando Você não sabia disso? Não Isso aqui é isso aqui ó Segurando isso aqui ó Cara ali Cara ali Só que eu faço isso Vem Vem pra cá Vem pra cá Luquinha Entendeu? Eu dou um impulso a mais Aqui eu puxei pro lado Certo Vem Não mora Olha o cara lá no barranco Ponto Cadê ele? o cara foi lá para trás da coisa vai para a esquerda aqui vai para a esquerda o cara sumiu ou tá escondido ali munição de função é só tem quatro mano tem para jogar não eu não tenho não tenho nada não tem nada também não tem um bagulho ver se não tem a uma munição aí ó a não é não é o cara subiu mano o cara usou o bagulho foi embora para lá o robô voa aqui é muito pesado em baú aqui morila o cara vai dar uma snipada de fogo derrete o robô não o robô de praça só bem só bem pula aqui só para observar o tubarão mordendo ele deve falar na ilha lá o tubarão tava pulando na ilha é louco a tem cara lá na casa e eu acho que até chegar o filho lá nem chega o tiro lá é bom então acertei calma aí calma aí acertei o cara ainda mano tá morto deu um monte de dano nele e ele voou e tem mais nego lá em cima lá e aguenta a minha forma carta morto velho aqui ó tá aqui ó a mano os cara atravessa minha construção velho nossa ping filha da puta o cara atravessou minha construção não dá velho ping alto é uma desgraça explodiu o robô explodiu ser caro nós fomos centro das atenção agora tá robô velho nunca mais no meio da bagaça ai tchau obrigado falou galerinha mais tarde nós joga aí boa pessoal tchau tchau pessoal olá manda um tchau aí pro Gustavo Lima tchau Gustavo Lima bolo Gustavo Lima